Fala aí gente, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, eu vou ensinar você como alterar o e-mail da sua conta Steam. Mas antes de começar o passo a passo desse tutorial, caso você esteja vendo esse vídeo ou ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir todos os tutoriais e reviews do canal. Então vamos para o passo a passo desse tutorial. No primeiro passo, com a Steam aberta no seu PC, nós vamos acessar o menu do aplicativo. Após acessar o menu, nós vamos até a opção Configurações. Em Configurações, vamos acessar a opção Conta. E aqui nós vamos até a opção Alterar endereço de e-mail de contato. Por questões de segurança, a Steam vai te enviar um código de verificação. Selecione a primeira opção para receber o código de verificação no e-mail cadastrado. Caso você não tenha mais acesso ao e-mail cadastrado, você vai selecionar a segunda opção. No meu caso, eu vou selecionar a primeira opção. Agora eu vou acessar o e-mail cadastrado na minha conta para obter o código de verificação. Nessa guia, você vai digitar o código de verificação recebido. Após digitar o código, selecione Continuar. Aqui nessa guia, você vai digitar seu novo endereço de e-mail. Após digitar seu novo endereço, basta você confirmar em Alterar e-mail. Então é isso aí pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse tutorial aqui no canal. E caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir mais vídeos como esse. Um grande abraço para todos e até o próximo vídeo pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho